Capítulo 25 Buscai e achareis Ajuda-te e o céu te ajudará Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis Batei e abri-se-vos-á, porque todo o que pede recebe E o que busca acha, e a quem bate abriu-se-á O qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente Pois se vós, outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos Quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhas pedirem Segundo o modo de ver terreno, a máxima Buscai e achareis É semelhante a esta outra Ajuda-te e o céu te ajudará É o princípio da lei do trabalho E, por conseguinte, da lei do progresso Porque o progresso é produto do trabalho Desde que é este que põe em ação as forças da inteligência Na infância da humanidade, o homem só aplica a sua inteligência na procura de alimentos Dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos inimigos Mas Deus lhe deu, a mais do que ao animal, o desejo constante de melhorar Ou seja, essa aspiração do melhor Que o impere a pesquisa dos meios de melhorar a sua situação Levando-o às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência Pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta Graças às suas pesquisas, sua inteligência se desenvolve Sua moral se depura Às necessidades do corpo, sucedem às necessidades do espírito Após o alimento material, ele necessita do alimento espiritual É assim que o homem passa da selvageria à civilização Mas o progresso que cada homem realiza individualmente durante a vida terrena É coisa insignificante E num grande número deles, até mesmo imperceptível Como então a humanidade poderia progredir Sem a preexistência e a reexistência da alma Se as almas deixassem a terra todos os dias para não mais voltar A humanidade se renovaria sem cessar com as entidades primitivas Que teriam tudo a fazer e tudo a aprender Não haveria razão, portanto, para que o homem de hoje fosse mais adiantado Que o dos primeiros tempos do mundo Pois que, para cada nascimento, o trabalho intelectual teria de recomeçar A alma voltando ao contrário Com o seu progresso já realizado E adquirindo de cada vez alguma experiência a mais Vai assim passando gradualmente da barbárie à civilização material E desta, a civilização moral Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico Seus membros seriam atrofiados Se o livrasse do trabalho intelectual Seu espírito permaneceria na infância Nas condições instintivas do animal Eis porque ele fez do trabalho uma necessidade E lhe disse Busca e acharás Trabalha e produzirás E dessa maneira Serás filho das tuas obras Terás o mérito da sua realização E serás recompensado segundo o que tiveres feito É em virtude da aplicação desse princípio Que os espíritos não veem poupar ao homem o seu trabalho de pesquisar Trazendo-lhe descobertas e invenções já feitas e prontas para a utilização De maneira a só ter que tomá-las nas mãos Sem sequer o incômodo de um pequeno esforço Nem mesmo de pensar Se assim fosse O mais preguiçoso poderia enriquecer-se E o mais ignorante tornar-se sábio Ambos sem nenhum esforço E atribuindo-se o mérito do que não haviam feito Não, os espíritos não veem livrar o homem da lei e do trabalho Mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir E a rota que o leva a ele dizendo Marcha e o atingirás Encontrarás pedras nos teus passos Mantém-te vigilante E afastas por ti mesmo Nós te daremos a força necessária Se quiseres empregá-la Segundo a compreensão moral Essas palavras de Jesus Significam o seguinte Pedi a luz que deve clarear o vosso caminho E ela vos será dada Pedi a força de resistir ao mal E a tereis Pedi a assistência dos bons espíritos E eles virão ajudar-vos E como o anjo de Tobias Vos servirão de guias Pedi bons conselhos E jamais vos serão recusados Bateia a nossa porta E ela vos será aberta Mas pedi sinceramente Com fé, fervor e confiança Apresentai-vos com humildade E não com arrogância Sem o que sereis abandonados As vossas próprias forças E as próprias quedas que sofrerdes Constituirão a punição do vosso orgulho É esse o sentido dessas palavras do Cristo Buscai e achareis Buscai e achareis Batei e abrisir-vos-á Olhai as aves do céu Não queirais em tesourar para vós tesouros na terra Onde a ferrugem e a traça os consomem E onde os ladrões os desenterram e roubam Mas entesourai para vós tesouros no céu Onde não os consomem a ferrugem nem a traça E onde os ladrões não os desenterram nem roubam Porque onde está o teu tesouro Aí está também o teu coração Portanto vos digo Não andeis cuidadosos da vossa vida Que comereis Nem para o vosso corpo que vestireis Não é mais a alma do que a comida E o corpo mais do que o vestido Olhai para as aves do céu Que não semeiam Nem cegam Nem fazem provimentos dos celeiros E contudo Vosso Pai Celestial as sustenta Porventura não sois muito mais do que elas E qual de vós discorrendo Pode acrescentar um côvado a sua estatura E por que andais vós solícitos pelo vestido Considerai como crescem os lírios do campo Eles não trabalham nem fiam Digo-vos mais Que nem Salomão em toda a sua glória Se cobriu jamais como um destes Pois se ao feno do campo Que hoje é e amanhã é lançado no forno Deus veste assim Quanto mais a vós homens de pouca fé Não vos afilijais dizendo Que comeremos Ou que beberemos Ou com que nos cobriremos Porque os gentios é que se cansam com estas coisas Por quanto vosso Pai sabe Que tendes necessidade de todas elas Buscai primeiramente o reino de Deus E a sua justiça E todas estas coisas Se vos acrescentarão E assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã Porque o dia de amanhã A si mesmo trará seu cuidado Ao dia basta a sua própria aflição Se tomássemos estas palavras ao pé da letra Elas seriam a negação de toda a providência E de todo o trabalho E consequentemente De todo o progresso Seguindo esse princípio O homem se reduziria a um espectador passivo Suas forças físicas e intelectuais Não seriam postas em atividade Se essa tivesse sido a sua condição normal na Terra Ele jamais sairia do estado primitivo E se adotasse agora esse princípio Não teria mais nada a fazer É evidente que não poderia ter sido esse O pensamento de Jesus Porque estaria em contradição Com o que ele já dissera em outras ocasiões Como no tocante às leis da natureza Deus criou o homem sem roupas e sem casa Mas deu-lhe a inteligência para produzi-las Não se pode ver nessas palavras portanto Mais do que uma alegoria poética da providência Que jamais abandona os que nela confiam Mas com a condição de que também se esforcem É assim que Se nem sempre o socorre com ajuda material Inspira-lhes os meios de saírem por si mesmos De suas dificuldades Deus conhece as nossas necessidades E a elas provê conforme for necessário Mas o homem insaciável nos seus desejos Nem sempre se contenta com o que tem O necessário não lhe basta Ele quer também o superfluo É então que a providência o entrega a si mesmo Frequentemente ele se torna infeliz por sua própria culpa E por não haver atendido as advertências da voz da consciência E Deus o deixa sofrer as consequências Para que isso lhe sirva de lição no futuro A terra produz o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes Quando os homens souberem administrar a sua produção Segundo as leis de justiça, caridade e amor do próximo Quando a fraternidade reinar entre os povos Como entre as províncias de um mesmo império O que sobrar para um em determinado momento Suprirá a insuficiência momentânea de outro E todos terão o necessário O rico então considerará a si mesmo Como um homem que possui grandes depósitos de sementes Se as distribuir Elas produzirão ao cêntuplo Para ele e para os outros Mas se a comer sozinho Se as desperdiçar e deixar que se perca o excedente do que comeu Elas nada produzirão E todos ficarão em necessidade Se as fechar no seu celeiro Os insetos as devorarão Eis porque Jesus ensinou Não amontoeis tesouros na terra Pois são perecíveis Mas amontoai-os no céu Onde são eternos Em outras palavras Não deis mais importância aos bens materiais Do que aos espirituais E aprendeis a sacrificar os primeiros Em favor dos segundos Não é através de leis que se decretam a caridade e a fraternidade Se elas não estiverem no coração O egoísmo as asfixiará sempre Fazê-las ali penetrar É a tarefa do espiritismo Não vos canseis pelo ouro Não possuais ouro nem prata Nem levai dinheiro nas vossas cintas Nem alfoge para o caminho Nem duas túnicas Nem calçado Nem bordão Porque digno é o trabalhador do seu alimento E em qualquer aldeia ou cidade que entrardes Informai-vos de quem há nela digno E ficai ali até que vos retireis E ao entrardes na casa Saudai-a dizendo Paz seja nesta casa E se aquela casa na realidade o merecer Virá sobre ela a vossa paz E se não o merecer Tornará para vós a vossa paz Sucedendo não vos querer alguém na casa Nem ouvir o que dizeis Ao sair para fora da casa Ou da cidade Sacudi o pó de vossos pés Em verdade vos afirmo isto Menos rigor experimentará No dia do juízo A terra de Sodoma e de Gomorra Do que aquela cidade Estas palavras que Jesus dirigia aos seus apóstolos Ao enviá-los anunciar a boa nova pela primeira vez Nada tinham de estranho naquela época Estavam de acordo com os costumes patriarcais do oriente Onde o viajor era sempre bem recebido Mas então eles eram raros Entre os povos modernos O aumento das viagens teria de criar novos costumes Só encontramos agora Os do tempo antigo Nas regiões distantes Onde o tráfego intenso ainda não penetrou Se Jesus voltasse hoje à terra Não poderia mais dizer aos seus apóstolos Ponde-vos a caminho sem provisões Juntamente com o seu sentido próprio Essas palavras encerram um sentido moral bastante profundo Jesus ensinava assim aos seus discípulos A se confiarem à providência Além disso Desde que nada possuíam Eles não podiam tentar a cupidez Dos que o recebiam Era um meio pelo qual Distinguiriam os caridosos dos egoístas E por isso lhes disse Informai-vos de quem é digno de vos receber Ou seja De quem é suficientemente humano Para abrigar o viajor que nada pode pagar Por quanto estes são dignos de ouvir as vossas palavras E é pela sua caridade que os reconhecereis Quanto aos que nem sequer os quisessem receber nem ouvir Recomendou ele aos apóstolos Que os amaldiçoassem Ou recomendou que se impusessem a eles E usassem de violência Para os constrangeiras e converterem Não Mas que se retirassem pura e simplesmente À procura de gente de boa vontade Assim Diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos Não violenteis nenhuma consciência Não forceis ninguém a deixar a sua crença Para adotar a vossa Não lanceis o anátema Sobre os que não pensam como vós Acolhei os que vos procuram E deixai em paz Os que vos repelem Lembrai-vos das palavras do Cristo Antigamente o céu era tomado por violência Mas hoje o será pela caridade e a doçura